Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Eu em Deus sou quem te escolheu Pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter Amigo, pra ser o melhor Vos amigos que nasceram pela fé Amigo, pra ser o melhor Para sempre, amigos que nasceram pela fé A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.